A sociedade dos iguais é o nosso sonho, e de Jardias, de Vasconcelos, quando falam em economia de mercado, fico apavorado, triste, porque sei qual é a representação da ideologia neoliberal, defendo o estado do bem-estar social, o estado que garante a inclusão social, crescimento econômico, com a divisão da renda, quero um PIB que não seja apenas da burguesia rentista. Portanto, sonho com a sociedade dos iguais. Não, com uma sociedade composta entre ricos e escravos, motivo pelo qual sou antidireita, pois a referida, como também a extrema direita, são contra os pobres e miseráveis. Defendo o estado do bem-estar social proletário, não o estado do bem-estar social da burguesia neoliberal. Buscamos a construção de uma sociedade dos iguais, razão pela qual sou social liberal. voto em quem for progressista. A direita é a desgraça da classe trabalhadora. A sociedade dos iguais é o nosso sonho e de jardias de Vasconcelos. Acompan doubledーします. A** 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 Obrigado.